Fala galera, beleza? Então moçada, eu estou aqui em uma área de mata, vocês podem ver aí pela paisagem aí, que é mata nativa, nunca foi aí derrubada pelo homem E eu gosto muito de aventurar galera, de andar na mata, porque eu tenho esse instinto de estar andando assim na selva Então eu gosto muito de estar tendo essa conexão aí, tendo essa conexão com a natureza Gosto de aprender, pesquisar muito aí sobre as coisas, sobrevivência, essas coisas assim na natureza Para mim é muito importante, principalmente para vocês galera que tem aí a curiosidade de querer conhecer mais a natureza, andar na mata Então vocês tem que adquirir também um certo conhecimento, porque é importante, uma hora vocês vão aí estar precisando, com certeza E um ponto aqui importante galera, eu vim para cá e acabei aí não trazendo água, acabei esquecendo de trazer água É uma coisa que vocês nunca podem esquecer de trazer água aí para a mata, porque vocês podem passar aí muito apertado galera E eu já dei uma volta por aqui para ver se encontrava alguma água aqui nesse riacho, porque aqui é um riacho e não encontrei nada E estou com sede Então eu quero ensinar vocês como procurar água Tem um cipó galera, tem um cipó que aqui a gente conhece pelo nome de cipó da trindade Por que cipó da trindade? O pessoal, a trindade ela é o pai, o filho e o Espírito Santo, coisa de Deus Trindade é porque é um cipó abençoado, então por isso que o pessoal aqui chama desse nome Cipó da trindade, e esse cipó ele tem a água, é só cortar na parte de baixo e na parte de cima Aí a água começa a pingar E esse cipó pode salvar sua vida galera, com certeza, se você estiver aí num momento de muita precisão Esse cipó com certeza, ele ajuda a salvar sua vida E eu conheço esse cipó, então eu vou dar mais uma volta por aqui na área aqui E com sorte, eu vou conseguir encontrar Galera, logo aqui na minha frente Dá para vocês ver essa pedra enorme galera Com certeza aí A onça passa por aqui também E se esconde Então tem que ter muito cuidado galera Vocês podem ver aí galera Muitas pedras né Então aqui realmente é uma área mesmo de De riacho, o riacho passa por aqui Aí turma na frente minha aqui ó Tem um enchu A gente chama aqui de enchu Caboclo Ele não tem mel Esse enchu aí ó E a ferroada dele galera É dolorosa Vocês podem ver aí ó Vocês podem ver aí ó Da febre Não é brincadeira galera Tem que ter aí Muito cuidado Então galera, eu quero passar para vocês aí A qualidade Desse cipó É um cipó Meio amarelado É meio amarelado E também ele costuma aí É A ser grosso Tá Não é um cipó assim Fino Se eu encontrar eu vou estar mostrando para vocês E ele é meio amarelado E sai água Se vocês cortar na parte de baixo Na parte de cima E vocês ver A água pingando Então Esse é o cipó que pode Tá salvando aí a vida de vocês Vocês podem ver que eu encontrei esse cipó aqui ó Mas esse não é o cipó Da trindade galera Não é Vocês podem ver aí ó Que esse daqui Ele é meio escuro Ele não tem aí É A cor meio amarelado Então esse não é o cipó Então esse se eu cortar Não vai sair nada Eu vou andar mais por aí galera E Se Deus quiser Eu vou encontrar um aí Para estar mostrando para vocês E também Matando a minha sede E assim então Procurar O caminho De volta para casa Galera Já tem aí Uma meia hora Mais ou menos Que estou Aventurando aqui na mata E Ainda não encontrei o cipó Na verdade aí galera Já tem já Mais de uma Já tem mais de uma hora Que eu estou aqui Frequentando a mata Mas que eu estou aí A procura de água Uma meia hora Ainda não encontrei o cipó Mas estou aí Olhando atentamente Eu vou conseguir encontrar E eu vou mostrar para vocês Então vamos lá Então galera Essa é uma técnica De sobrevivência Tá Que eu estou mostrando para vocês A gente vai aí A gente vai aprendendo aí Com os mais velhos Os pais da gente Então a gente tem que Colocar em prática Porque isso É muito importante Galera E com certeza Vai contribuir aí Para você mesmo Para ajudar você mesmo Então Por isso é importante A gente está aí Aprendendo E uma hora E a gente Está num momento Mais Preciso No meio da mata Então a gente Precisa adquirir Esse conhecimento Galera E com certeza Com sorte A gente vai Conseguir aí Se salvar Você tem que olhar Atentamente Até conseguir encontrar Porque vocês sabem Galera Que sem água No meio da mata Vocês Não vão conseguir Sobreviver por muito tempo Então É muito importante A gente está Aprendendo Essa técnica De encontrar água Pronto galera Identifiquei o cipó Esse daqui Agora vai Com certeza Ajudar aí A matar a minha sede Eu vou virar a câmera Aqui e vou mostrar Para vocês Então galera Esse daí Na frente É o cipó Da trindade Conheço Por esse nome Aí Tá bom Vocês podem ver Que ele vem Até aqui em cima Galera Vocês estão vendo Aqui Eu vou estar Mostrando mais De perto Aqui E falar Com vocês Aqui Bom Eu falei Meio amarelado Dá para ver Que realmente Tem aí Umas partes Meio amarelas Mesmo Vocês podem ver Aí Essas listrinhas Meio amareladas Aqui galera Mas porém Também ele tem Aqui Umas cor verde Também Tem umas cor verde Dá para vocês Ver Que tem umas cor verde E eu vou cortar Aqui E vocês vão ver Que ele vai Vai sair água E assim E assim Eu vou conseguir Aliviando A minha sede E vocês Vê galera Que ele é grande Tá vendo Ele começa Embaixo E ele vai Até lá Em cima Tá vendo Só Vem aqui Também E cresce Então Esse aí É o cipó Que contém A água Bom galera Não tem ninguém Aqui para me ajudar Aqui na filmagem Tá Então eu vou ter Que dar um jeito Aqui De mostrar para vocês Como que a gente Tem que fazer Para poder sair a água Bom Vocês primeiro Tem que cortar A parte de baixo Tá E depois em cima E a partir daí A água vai estar saindo E eu vou mostrar para vocês Primeiro eu quero Tirar isso aqui Que está atrapalhando Pronto Aí eu vou cortar aqui galera Tá Nessa parte de baixo Aqui E em seguida Eu vou estar cortando Aí na parte de cima Tá E vocês tem que cortar Um pouco mais rápido Que é para poder Dar tempo a água Ficar ali E ela não subir Entendeu Então vamos lá Cortar aqui primeiro Pronto galera Ó Ó Ó Ó Rendo A água está saindo Ó Bastante água galera Então isso aqui Pode salvar a sua vida Tá Ó É Vocês podem ver Que está vingando Bastante água Vocês podem vir aqui Ó Em cima aqui Só para Ó E vai sair Bastante água ainda Então Com certeza galera Isso daqui É uma Situação de sobrevivência Vocês podem salvar Sua vida Se algum dia Você entrar na mata E acabar se perdendo Ou passando por uma situação Complicada Uma situação de sobrevivência Em que você não tem água Não entre em desespero Pega Essas técnicas Aprenda Coloca elas Coloca elas aí Em Em prática Que vocês vão conseguir Sair Dessa situação Pode ter certeza galera Espero que Esse vídeo aqui Tenha ajudado vocês aí A conhecer um pouquinho Tá Dessa experiência E com certeza Possa te ajudar É só vocês procurar Galera Vai procurando esse pó E vocês vão fazendo Essa experiência Cortando Primeiro corta Embaixo Depois em cima Tá E tem que ser rápido Não pode demorar muito Cortou embaixo Já corta logo em cima E logo na hora Já começa a sair aí As gotas de água Beleza Espero que vocês tenham gostado Tá certo gente Vou contar com a ajuda De vocês aí Tá bom Para o crescimento Do meu canal Galera Deixa o like Tá bom Deixa o like aí Se inscreva aqui no canal Comente aqui bastante Me dê uma força aí Que eu vou estar Fazendo aí Mais conteúdos Para vocês Beleza E conteúdos aqui É dessa forma Fazendo coisas da natureza E também vocês vão ver aqui Galera No meu canal Uma música sertaneja Música caipira Porque eu também gosto muito Gosto de tocar violão Arranho aí um pouco a viola Então vocês vão ver aí Conteúdos Desse jeito também Tá certo gente Então espero que vocês Tenham gostado mesmo De coração Que Deus abençoe Tá bom Até o próximo vídeo